O que é notícia na nossa região? Mostra a bateria. Você confere no SBT Pará. Violência. Vai treinar o time da cadeia agora pra você ver. Informação e credibilidade. Prestação de serviço. Com jeito irreverente de Valdo Souza. Bota a boca no trombone. Mexeu com você, mexeu comigo. SBT Pará. De segunda a sexta ao meio-dia.